Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Brincando e Aprendendo com Liz. Estamos apresentando mais um Hashtag Seriado, então se você gostar, não esqueça de nos deixar o seu joinha. Se ainda não está inscrito, aproveita agora para se inscrever e ative o sininho para receber notificações dos nossos próximos vídeos. Então, vamos lá? Hoje vamos fazer os livros preferidos do nosso Steven. Os impressos de algumas capas e páginas de livros estarão disponíveis aqui na descrição do nosso vídeo para baixar e imprimir em papel cartão e recortar, certo? Vamos começar recortando algumas capas de livros. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Cole fita adesiva larga e transparente na capa para dar aquele brilho e para proteger o impresso, recorte os excessos e encape tudo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Faça as dobras e a capa já está pronta. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Agora vamos recortar as páginas. Legendas por Quintena Coelho Aqui nós dobramos a página dupla e vamos deixar o lado dobrado para fora. Legendas por Quintena Coelho Prenda o bloquinho e passe bastante cola branca no lado cortado das páginas. Legendas por Quintena Coelho Deixe fecar. Passe cola de silicone sobre a cola branca seca e arrume na capa. Prenda novamente até que seque e então temos um lindo livro de romances para o Steven ler. Prenda novamente até que seque e então temos um lindo livro de romances para a cola branca. Prenda novamente até que seque e aí. Você gostou? Chegamos ao fim de mais um vídeo. Esperamos que tenham curtido brincando e aprendendo com Liz. Aguardamos as suas mensagens, dúvidas, sugestões e elogios. Um beijão para todos e até a próxima!